O ministro de Estado das Cidades, Bruno Araújo, participou do encontro de prefeitas e prefeitos eleitos realizado em Foz do Iguaçu. Na oportunidade, falou da integração que o Estado tem em todas as esferas. O Paraná atingiu um estado de gestão pública e na iniciativa privada de empreendedorismo. Eu posso dar o testemunho diferenciado em relação ao resto do país. Eu posso dizer que no caso das matérias afeitas à minha pasta, as áreas de mobilidade, de urbanismo, na área de gestão pública, na área de saneamento, se o país tivesse a média da qualidade de gestão e o nível do compromisso dos paranaenses, isso estaria replicado no país de forma muito diferenciada. Tanto é que nossos principais auxiliares nós vinha buscar no Paraná, não por razões políticas, por ser colegionário do governador ou amigo do governador, porque os paranaenses estabeleceram algo muito importante na sua cultura, algo chamado meritocracia. E isso faz toda a diferença. O senhor deixou em gatilhadas aí algumas parcerias para 2017? Não tenho a menor dúvida. Nós vamos em 2017 atender o Paraná de forma muito especial com cartão reforma. Vocês terão a possibilidade de poder melhorar a qualidade de vida de muitas, de milhares de residências no Paraná, que hoje são precárias, e nós vamos elevar o padrão de qualidade dessas residências para uma vida mais digna. Ou seja, não é o Minha Casa Minha Vida que já entrega a residência. Nós vamos agora, aqueles que com muito suor e trabalho construíram a sua, tem um nível de precariedade que torna o desenvolvimento da família indigna. E isso vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Como é que o senhor avalia o nível desse encontro aqui em Foz do Iguaçu? Olha, eu tenho feito muitos encontros pelo Brasil afora. Seguramente esse é diferenciado não só pela infraestrutura, não só pelo nível de adesão dos prefeitos, mas porque a interação com o Tribunal de Contas, como eu vi ontem aqui, com a presença do governo do Estado, e essa interação entre governo de Estado, tribunais, órgãos fiscalização, prefeitos, prefeitas, que é um dos vereadores, Assembleia Legislativa, que permite que todos tenham uma compreensão clara de comungar as dificuldades, mas as soluções para que o país e o Estado precisem. A gestão do dinheiro público desse momento de crise é um desafio para os municípios? Esse é o maior recado do eleitor nas eleições municipais. O eleitor deu o recado de quem foi austero, de quem, digamos, não governou, muitas vezes de cara dura, sem sorriso na boca, mas com austeridade ao dinheiro público, com as contas em dia, com a possibilidade de entregar o serviço à população que quer, é o que de fato o eleitor procura. E esse evento ajuda as pessoas a refletirem isso. Mais informações você encontra no site www.alep.pr.gov.br. www.alep.pr.gov.br.